Muito bom, legal demais. É isso aí. Bom, companheiros, vamos falar do nosso tema central. É o seguinte, foi o ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, foi desonerado, foi uma decisão tomada pelo próprio Lula. Por isso, porque foi pego num vídeo abrindo a porta do Palácio do Governo para permitir a entrada dos manifestantes do 8 de janeiro, dos manifestantes de extrema-direita bolsonaristas. O vídeo está aí, acho que a gente não achou nenhum que não tivesse uma marca d'água da imprensa para a gente passar, senão a gente passaria aqui, mas a gente não pode para não dar strike de direitos autorais, por enquanto. Mas a gente tem um vídeo nosso explicando. Não, a gente vai passar o vídeo nosso explicando. A questão é a seguinte, a direita está usando isso daí para atacar o governo Lula. É engraçado. Que é um cinismo desgraçado. O pessoal é fera, né? Eles estão usando isso daí para atacar, falando que não, que ele era um cara de confiança do Lula, então o Lula está envolvido. Então o Lula tem que ser derrubado. Então o Lula tem que ser derrubado. Do ato contra ele mesmo. Isso. Já estão até pedindo impeachment contra o Lula. É, é. E o pessoal não perde tempo, né? Eles estão querendo impulsionar uma CPI, né? Contra o governo. Que é uma coisa assim que você fica até meio confuso. O ato foi contra o governo. Isso. E o governo, o pessoal está pedindo impeachment do presidente Lula porque pessoas do alto escalão, ligadas ao alto escalão do exército, favoreceram os manifestantes. Tese que a gente levantou aqui desde o primeiro... Desde o primeiro milésimo de segundo. Quando a manifestação aconteceu, foi transmitida ao vivo pela Globo. Só pode acontecer dessa maneira tão tranquila se o alto escalão do exército estiver organizando. Inclusive foi assim. e eles fizeram acampamentos de frente de vários quartéis e foi a partir dos quartéis que eles foram conduzidos para aquela manifestação do dia 8 de janeiro. E a gente colocou aqui. Não podemos chamar de vândalos, não podemos chamar de terroristas, não podemos falar que... Não podemos criminalizá-los, prendê-los e etc., porque é uma manifestação. A gente não gostou? Não gostamos. Foi da direita? Foi. Foi ridícula? Foi. Mas aí o que acontece agora? É o ato que toda a esquerda ficou aí pedindo prisão para eles. O próprio ato contra o Lula, contra o governo, está sendo voltado agora como argumentos pelos pilantras da direita para pedir o impeachment do Lula. É uma coisa incrível, né? Até meio complicado, né? Mas é isso que a gente está vendo. Mas ficou claro, né? Que desde o começo estava correta a nossa avaliação de que é algo organizado e feito e executado pelos militares golpistas, aí que muita gente acha que você consegue confiar, mas que ficou evidente que não dá para o Lula, não dá para a população confiar em nenhum desses generais. Esse Gonçalves Dias, supostamente, seria um general de confiança do Lula. Mas não tem isso daí. Queria passar para o Vicente, ver se ele quer comentar. Não que eu acho gozado é o seguinte, assim, né? Se esse cara ia aparecer lá nos vídeos, ele sabia que estava sendo filmado, ele podia ter colocado uma balaclava, né? Tem uma coisa esquisita nessa história toda, né? Mas eu concordo com vocês aí. É muito cinismo você imaginar que o Lula organizou aquela manifestação contra ele mesmo, né? E pegar um cara, assim, que caiu aí de paraquedas no governo do Lula, sabe? Se eles encontrassem algum dos petistas tradicionais nessas fitas, aí sim, né? Mas não, eles encontraram um militar, né? Então, quer dizer que a culpa é do Lula? A primeira coisa que eu ia pensar é que a culpa são das Forças Armadas, né? É isso aí. A gente tem aí, né? A gente vai, inclusive, passar aqui para os companheiros um vídeo do companheiro Rui falando sobre o caso na época em que aconteceu, né? Isso do nosso canal parceiro, o vídeo é do canal da Rádio Causa Operária. Foi no dia 10 de janeiro, dois dias logo, dois dias depois, já dizendo que o que foi revelado agora já antecipando uma avaliação de que era isso. Era o GSI, estava comprometido com os autores do 8 de janeiro. A gente falou isso no dia 10. Vamos passar o vídeo, né, para os companheiros? E aí a gente comenta. A presidência da República, de qualquer coisa que possa atentar contra a segurança do presidente, a segurança nacional, né? No vocabulário dos militares, etc. e tal. Já nesse caso, acreditar que o gabinete, o GSI, não sabia do que estava acontecendo já seria da nossa parte muita ingenuidade. O GSI sabia o que estava acontecendo e não... Se avisou o governo, não avisou da maneira como deveria. E aí nós temos o desastre montado. Essa é a primeira parte do problema, é isso daí. Que os órgãos de segurança do governo ficaram completamente comprometidos. Por que ficaram comprometidos? Porque estão comprometidos com os autores do que aconteceu, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente. Bom, segunda coisa é o seguinte, né? A pergunta seria a seguinte, esses manifestantes, eles foram lá como parte de uma loucura dos bolsonaristas? Opa, escutamos aí o Comperu Rui explicando dois dias depois como é que esse GSI está atrelado aí. Ao alto escalão do exército, né? É isso aí, companheiros. Então mostrando aí que há a nossa avaliação. Deixa eu agradecer aqui o companheiro René da Silva Bastos, nos presenteou aí com um supersticker, que é um bolo de aniversário, Marcio Roberto, com uma velhinha em cima dele, né? Obrigado, companheiro René, pela contribuição. Então, ele também mandou um outro supersticker, que é um cachorrinho japonês, oferecendo aí um ossinho de presente. Obrigado, cara. O que ele tem de melhor, o que ele mais gosta, né? O cachorrinho oferece o ossinho, quer dizer que ele está oferecendo aquilo que ele mais gosta, né? É uma coisa preciosa do cachorrinho. Isso. Obrigado. Obrigado, companheiro René, pela contribuição. E mais um supersticker do companheiro René da Silva Bastos, que são três hipopótamos emergindo da água, né? Da lagoa. Valeu, companheiro René. Emergindo aí, provavelmente, para assistir ao vivo o Reunião de Pauta, aqui na Causa Operária TV. Você viu aí, Vicente? Você sabe por que os hipopótamos fizeram isso? Não chegou para mim ainda o supersticker. Você não mandou. Eu estou te mandando. O seu WhatsApp está fora do ar. Aí, olha, isso é o seguinte. Ele ouviu, aí ele viu, pum, três, dois, um, vai começar a Reunião de Pauta. Aí eles levantam assim para assistir. E tem mais um aí, programa. Tem mais um, né? Um supersticker. Do companheiro Ezequiel Santos. Ele mandou uma perinha nos oferecendo aí uma caneca de café. Obrigado, companheiro Ezequiel, pela contribuição aí que você nos envia, né? Muito obrigado, camarada, pelo supersticker, né? Está bombando? Está bombando o campeonato intergaláctico. Olha, só um... A companheira falou assim, Angelina, né? Falou assim, o Rui acertou mais uma vez, né? Se você quer acertar também, quer ficar por dentro desses acertos, a gente transformou a análise política do Rui agora em versão escrita, né? O Chico já falou aqui, né? Nem tudo pode ser falado, mas tudo pode ser escrito. Se você quer ver os detalhes da análise, né? O Rui e o PCO, justamente com a equipe dos melhores redatores do Partido da Causa Operária, né? Estamos produzindo esse novo material aqui, o dossiê Causa Operária. Não fique de fora. Fique... Analise, junto com o PCO, junto com o Rui Costa Pimenta e sua equipe, os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, de um ponto de vista revolucionário, né? Aqui no papel cabem todos os detalhes, cabe todos os... Há uma pesquisa gigante relacionada a cada tema que a gente escreve aqui, né? Então, não existe nada igual, nem na direita, nem na esquerda nacional. Então, adquira agora mesmo, se você ainda não adquiriu. É isso aí. Uma... Uma...